Andei outra vez a mudar os estantes... Confesso, vocês já tinham saudades que fizesse um vídeo e dizer que Malta, voltei a mudar tudo de sítio Não, não foi tudo, não mudei completamente tudo Porque a fantasia, mais ou menos daqui para cima está Mais ou menos tudo no mesmo sítio Aqui levou umas arrumaçõezitas Mas, de verdade, o que aconteceu Por isso eu tenho que sair da frente para vos mostrar Basicamente, deu-me para perguntar-lhe E se eu tivesse os meus livros da Penguin Todos organizadinhos assim por coleções Ou por... sim, vamos chamar-lhe coleções Como é que ficaria nas estantes? Mas eu não tive que só pensar, eu tive que fazer, não é? É aqui com os belos dos 20th century... não Estes é que são os 20th century classics Estes são os modern classics Está escrito na lombada e tudo e eu aqui a tentar inventar a roda Enfim, todos estes branquinhos maravilhosos Estes aqui... este... sai um bocadinho aqui da mãe Portanto, basicamente depois posto todos os livros da Penguin que fossem brancos Estão lá atrás A Mary Barton e a Jane Ayer Aqui à frente está o Charles Dickens que é o Great Expectations Que é para fazer um bocadinho de shame A mim própria porque ainda não tenho terminado o livro Portanto é... shame! 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 Aqui atrás estão estes 4 cinzentos 4? São 5 cinzentos Que também são da Penguin Mas que já não davam para pôr aqui à frente O importante ficou assim Aqui estão os 20th century classics Que basicamente todos estes livros depois fazem parte quase daquela coleção dos modern classics Mas estas são umas edições mais antigas Depois ficaram estes 2 aqui Porque eu sei que as cores ficavam bem Isto é a minha maneira de organizar por cores mas não organizar por cores Todos os livros pretos e mesmo assim passam para o outro lado E o Vanity Fair já teve ficar deitado Mas pronto o Vanity Fair está a descansar porque ele é muito grande e tal E eu supostamente também o estou a ler Shame on me por ainda não ter continuado mas... enfim Aqui são os vários livros de laranjas que eu tenho Tenho aqui estes que são os Penguin English Library Estes dois também são Penguin English Library mas umas edições mais antigas Aqui estes dois que estão fora da caixa Porque não são laranjas E aqui está aqui um Stevenson Porque eu depois decidi ir buscar alguns livros de horror Por isso é que esta parte aqui ficou mais limpa E aqui tenho espaço para mais livros de horror fixe Porque fora aqueles livros que estão fora da mãe Porque estão arrumados noutros sítios Ou melhor, já estão prontos para as leituras dos próximos meses E aqui são todos os outros livros que são fora da mãe Como por exemplo esta Ana Karenina cor-de-rosa Que é só das coisas mais estranhas que eu acho que tenho nas minhas estantes Então todas as grandes mudanças foram aqui Depois o resto das mudanças foram colocar aqui os clássicos Não nada clássicos A ficção histórica Deste lado aqui é a literatura infantil juvenil Com Ray Bradbury e Eliam Sturham Agora lá atrás são os livros da Wordsworth Classics Aqui à frente é Joyce Carol Oates e Cormac McCarthy Aqui são... acho que são Etude Classics em português À frente e atrás Aqui são os livros da Vintage e da Virago Aqui em baixo coloquei policiais e thrillers Que são basicamente estas três prateleiras Mas como eu tenho vários thrillers fora aqui da estante Acabam por estar bem arrumadinhos Basicamente esta linha é clássicos Clássicos, clássicos e clássicos modernos De aqui para cima é tudo fantasia Portanto... ali... 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 também não Isto é fantástico apontar e não estar a saber apontar é ótimo Robin Hobb, Ursula K. Le Guin, Samantha Shannon, Terry Pratchett Aqui já começa a entrar na onda do horror Mas que se pode considerar a fantasia também Nancy Simmons e Clive Barker Seguido de duas... duas de horror Portanto aqui da caveira temos clássicos de horror Seguido de coisas mais modernas Que vocês não conseguem ver se cai na imagem Vai-lhe por acima Portanto... começa-se com... Anne Rice E Marion Zimmer Bradley atrás Que já tem aqui alguns livros misturados da Nora Robert Porque a Nora Robert sem ser um cubículo inteiro E... e... e sobram livros Seguidos de Juliette Marillier e Sandra Carvalho por trás Tolkien também tem um cubículo inteiro Provavelmente... não sei como é que vou fazer quando é que comprar mais livros do Tolkien Mas... resolverei isso quando chegar à altura Livros de fantasia Neil Gaiman e... Garth Nix e... Patrick Rothfuss e... Philip Pullman e... Sabes lá mais o quê? Robert Jordan Também quando quiser comprar mais livros do Robert Jordan Também não sei como é que vos vou arrumar mas se não me interessa David Camel e... Como é que se chama o outro autor que está lá atrás? É as crónicas de gelo e de fogo portanto... Vocês sabem exatamente quem é E depois para cima há muitas outras coisas Mas isso continua a ser igual Àquilo que estava Portanto... não foi uma grande diferença É mais uma diferença estética Porque estes livros já estavam mais ou menos Organizados por estas prateleiras Mas eu podia ver como é que ficava isto Se vai ficar assim até o final do ano se quer Não faça mais pálida a ideia Porque... Se vocês têm acompanhado este ano aqui no canal Vocês sabem que às vezes de mês a mês eu mudo coisas nestantes Mas se pudesse mudar, vou mudar E assim é Por enquanto estou a gostar Sei mais ou menos onde é que estão os livros Solamente aqueles que são da fila da frente Onde é a fila de trás? A questão é outra Já não lembro o que é que está na fila de trás Mas se precisar de algum livro Provavelmente sei onde é que ele estará Porque sei que para aqui Tenho aqueles livros de capa dura Do... Que vinham com o público aos anos Aqueles que ficam... Se tirar-se a jacket São azuis Aqui também são clássicos Ai, não sei nem ver onde é que eu estou Aqui atrás São clássicos em português E agora é vazio Mas tu tens clássicos em português Eu até tenho clássicos em português Vocês é que não querem ver aqui no canal Aqui são clássicos modernos Eu acho que vou ter que tirar livros daqui Nos próximos tempos Para as próximas TBRs por acaso São em inglês Aqui também são em inglês Aqui também são em inglês Portanto Mais ou menos sei onde é que estão os livros Só não me perguntei É sobre livros específicos Porque de repente eu posso não saber onde é que eles estão Pronto, esse foi um só vídeo muito rápido De Booktube Oh não, Booktube Mudai outra vez as minhas estantes Enfim Diga-me que não sou a única a ter este difícil De estar sempre a mudar as estantes Mas Próximo vídeo Como é que eu organizo as minhas TBRs Ou como é que eu já tenho vários livros para as TBR deste mês Setembro Para o mês de Outubro e de Novembro Já se prontas E já foram adestantes E porquê não faça mais para a ler a ideia Aliás não precisa ser no próximo vídeo Pode ser já aqui neste Tenho é que vos tirar aqui outra vez do tripé Aqui neste sítio Tenho os próximos livros a ler Mais coisa menos coisa Este do autor de arco já está a ser lido Isaac Dennison já está a ser lida Science of the Elder Scrolls também O Dune tem que ser lido até dia 5 de Outubro Aqui é para devolver o livro à Duna E aqui em baixo Ignorem as caixas Tenho mais alguns policiais que eu quero ler ainda este mês E depois aqui neste sítio Que se pode considerar quase como se fosse a minha mesa de cabeceira Mas não é a minha mesa de cabeceira Já fui há muitos anos Tenho já os livros prontos para Outubro e Novembro Ou alguns livros prontos para Outubro e Novembro Portanto... Coiso Isto assim até me faz parecer uma pessoa organizada Mas... Só que não É só porque, não sei, às vezes apetece-me fazer estas coisas E gosto de ter... Coisas de dizer Então, mas e aí? Estou a TBR de Jar? Pois, o problema é que eu já fiz a TBR de Jar até Novembro Porque como eu tive que fazer até... Com alguma antecedência para saber que livros devem encaixar no Book Bingo E eu entretanto depois acabo por fazer a TBR para Outubro e Novembro Tirar... Tirar em vídeo os papelinhos da couve Falta muito depois gravar, pois vou mostrar os livros e essas coisas todas E pronto, portanto... Eu já sei todos os livros que vou ler até Novembro Great! Fic por aqui e até o próximo vídeo! Fic por aqui e até o próximo vídeo! Fic por aqui e até o próximo vídeo! Fic por aqui e até o próximo vídeo!